É meus caros gamers, parece que finalmente temos mais notícias positivas em relação a impostos para videogames aqui no Brasil. Não é toda hora que a gente tem notícias assim tão positivas, tão boas, mas de vez em quando rola um milagre. Cara, parece que esse milagre já está acontecendo. Pois foi recentemente que a gente noticiou que foi aprovada a redução de impostos sobre games aqui no Brasil e cara, parece que essa redução já está surtindo os efeitos. Pois é oficial, o Playstation 4 está ficando mais barato no Brasil após a redução de impostos. É para comemorar e é para entender agora. Então galera, quem fala que vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês como que está funcionando essa redução e cara, como que isso, mais importante, vai ajudar a gente a manter esse nosso amor por games, não é mesmo? Mano, incrível, isso é só o começo, Lion. Mano, foi uma reduçãozinha mínima do Bolsonaro, ele deu um decreto, deu a canetada ali, vai reduzir o imposto de games aqui e a gente já está sentindo esses efeitos no Playstation, isso é incrível. Quando que você pensou que a gente ia fazer um vídeo comemorando a redução de impostos de videogames no Brasil? Eu já pensava que a gente ia ter que fazer um vídeo reclamando dos impostos, mas as coisas estão muito boas ultimamente. Realmente, cara, a gente sempre reclama de valores e tals, mas eu acho que eu nunca esperava que no Brasil a gente já está noticendo que está ficando mais barata a reduzir o imposto, é muito bom mesmo. Vamos entender essa história por completo. Mas, antes, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então, clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? Pois bem, galera, como a gente já trouxe em alguns outros vídeos anteriores da Central, que se você quiser, você também pode acompanhar aqui no canal, foi decretado, foi oficializado, foi aprovado uma redução de impostos sobre videogames no Brasil. Foi em agosto mesmo que o atual presidente Jair Bolsonaro tinha feito comentários sobre o assunto, ele falou que ia entrar em contato com o seu ministro de Economia para averiguar a possibilidade de reduzir impostos sobre games. E, cara, depois disso, depois de debate, depois de votações, acabou que foi aprovada. Foi publicada, inclusive, no dia 15, no Diário Oficial da União, esta redução de impostos. Cara, eu até me lembro que naquela época que a gente estava debatendo sobre a redução de impostos do mundo dos games aqui, tinha até aquele debate, né, que tinha o youtuber falando que não, vai ajudar, mas não vai ser tanto. Acho que não vai fazer grande diferença, porque a gente precisa de mais coisas. Então, meus amigos, já está fazendo, já fez. Olha só que maravilha. Foi confirmado pela Playstation ao IGN Brasil que irá, sim, diminuir os preços dos produtos no Brasil em questão de consoles e controles devido a essa redução de impostos. Dá uma olhada nos valores que ficaram após essa redução. O PS4 normal saiu de R$ 2.600 para R$ 2.400. O PS4 Pro sai de R$ 3.000 para R$ 2.800. O PlayStation VR headset, que é aquele de realidade virtual, sai de R$ 2.800 para R$ 2.600. O controle wireless preto do PS4 sai de R$ 2.600 para R$ 2.500. E o DualShock 4, controle do PS4 com outras cores adicionais, sai de R$ 280 para R$ 2.700. Ou seja, a gente já vê uma redução até que decente de preço. Não foi uma coisa tipo, ah, diminuiu R$ 10, R$ 20, R$ 50. Não, a gente está falando de R$ 200 de redução, cara. É muita coisa. E vale ressaltar, galera, que muita gente vai comentar, né, ah, mas está caro ainda. Mas, galera, isso aqui é o preço sugerido apenas. Você procurando nas lojas não vai estar a R$ 2.600, R$ 2.400. Vai estar mais barato. Vamos pegar um exemplo aqui, Lion. O PlayStation 4 normal, o Slim, ele era vendido por R$ 2.600 sugerido pela Sony. E agora está baixando para R$ 2.400, certo? Só que se você entrar num buscador para ver os menores preços no varejo atualmente do PlayStation, você encontra o Slim por R$ 1.589, Lion. Então é muito abaixo do valor sugerido. Agora, com essa redução, a próxima remessa que vai chegar, que já vai estar com o valor atualizado do sugerido, os varejistas no Brasil vão poder se tapear agora e baixar o preço de acordo com o preço da redução do imposto, cara. Então eles vão ter ali R$ 200 de margem e o PlayStation pode sair das lojas por R$ 1.300, por exemplo. Então olha que absurdo, velho. Está muito bom. É um sonho, mas está virando uma realidade. E, novamente, galera, é o que o Aish acabou de falar. Esses são os preços sugeridos. Porque o que acontece? De acordo com a PlayStation, os preços vão valer para produtos faturados em lojas a partir da segunda-feira do dia 26, mas é um valor sugerido para as lojas. O que está acontecendo é que o preço de cada produto diz respeito à marca do varejista. Ou seja, os caras vão vender pelo valor que eles acharem melhor. Portanto, apesar de a gente ter esse novo valor da própria Sony, não significa que necessariamente ele vai ser comercializado por este valor. Ele pode ser comercializado, inclusive, mais barato, como você falou, White. Por quê? Abaixa-se o preço recomendado pela Sony, mas também para eles, para os varejistas. Agora, eles podem comprar mais PlayStations por menos preço e vender ainda mais barato para você, entendeu? Pelo fato de que eles estão comprando em grandes quantidades. Então, a gente pode esperar que esta é uma decisão que vai afetar em longa data os consoles em geral aqui no Brasil. A gente começa com o PlayStation. Mas e o Xbox? E o Nintendo Switch? E outros apetrechos relacionados a gaming? A gente pode esperar que vai ter uma redução geral de preço dessas coisas, porque a gente acabou de ter recentemente essa redução de impostos. Então, as empresas vão atualizar os seus valores nos próximos meses e aí pode esperar que esse preço vai despencar ainda mais se der tudo certo. O que só sementa esse nosso pensamento de que sim, a redução de impostos vai sim ajudar, vai ficar mais barato. E já está começando agora, velho. Acabou de ter poucos dias após essa aprovação e já caiu para 200 conto aí o preço do PlayStation. Vai me falar que não vai ajudar tanto? Está ajudando para caralho, meu. Eu fico mais feliz mesmo que tem que rolar essas coisas, cara. A gente já paga imposto demais, não é mesmo? Se baixasse um real, eu já estava comemorando e os caras estão baixando 200, tá? Mas, Lain, olha só, tem uma coisa importante para citar que é o quê? A gente está falando de um decreto do Bolsonaro. Então, ele assinou um decreto que baixava principalmente os consoles de 50, que era o IPI, para 40. Então, cara, olha só, ele está baixando de 50 para 40, mas isso é só um decreto de IPI. O que está rolando também no Brasil, que é aquela votação maior, Lain, lembra que a gente comentou com a galera que vai ir para o Senado agora, para a Câmara, para a galera votar? Que é a isenção de impostos no Brasil, de produtos, de consoles, jogos produzidos aqui no Brasil. Então, pensa, se passa esse negócio de isenção, a PlayStation pode vir para o Brasil, a Nintendo pode vir, a Xbox fazer tudo aqui e olha o preço que vai sair, cara. A gente está falando de redução de 200 conto hoje só porque baixou 10% do IPI, cara. Pensa com isenção de produção no Brasil. Mano, eu acho que eu estou vivendo um sonho aqui no Brasil na questão de videogames, cara, porque isso aqui está muito bom. Inclusive, tipo, essa redução de impostos teve diversas repercussões dentro da própria Sony, confirmando que agora o PlayStation não está sendo mais produzido aqui no país. Olha só, foi confirmado que a Sony está alterando os preços dos consoles e dos seus acessórios devido à redução de IPI e também, devido a essa redução, ficou subentendido que a galera não vai mais produzir o PlayStation 4 no Brasil. Porque essa redução de IPI é de produto industrializado importado, ou seja, tem que ser alguma coisa que não foi feita no país. Logo, se estão abaixando o preço do PlayStation, a galera pensou, beleza, então eles não vão mais fazer no país, eles vão só importar, correto? E, de fato, foi correto. De acordo com o porta-voz da PlayStation, que foi procurado pelo website The Enemy, para esclarecer a questão, foi confirmado que não temos mais consoles fabricados no Brasil. Portanto, a gente pode esperar que, cara, se além dessa redução a gente ainda ter outras reduções de impostos, como você mesmo estava falando agora há pouco, em games no Brasil, pode esperar que isso, cara, pode abrir N portas de oportunidades, né? Se passar a PEC, eu acho que todas as empresas vão ter o mínimo de vontade de vir pra cá, cara. Porque é aquela coisa, se já está tendo redução pra imposto, pra produtos importados, e aí a Sony já para de produzir aqui no Brasil, se eles fazerem essa PEC e realmente cortar imposto em geral, vai ser uma bela oportunidade para as empresas virem pra cá, colocarem sedes aqui e produzirem da maneira mais barata possível pra poder vender no Brasil. Assim, todo mundo sai ganhando. A gente paga menos, eles lucram com o mercado a mais que está em ascensão, e no final, cara, nós consumidores acabamos ganhando duplamente, né? Tendo uma empresa sediada no Brasil, dando a devida atenção ao seu consumidor e a gente pagando menos. Então, cara, eu fico, na verdade, super feliz com essa notícia. Porque, novamente, cara, eu fico emputecido, eu fico emputecido com galera que vai em rede social, em comentário, no Caralha4, falar que, ai, a Central é esquerda, a Central é direita, ele apoia o Bolsonaro, ele apoia o... Mano, não é uma questão de quem você apoia, até porque a gente não fala de posicionamento político aqui na Central, né? Mano, aqui na Central a gente sempre fala a nossa opinião relacionada a alguma atitude, proposta ou algo relacionado. Vocês têm que entender que não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Papa, se é o Keanu Reeves que está como presidente. A gente tem que debater não ser esquerda, direita, cima, baixo, dentro, fora, foda-se. A gente tem que debater ideias. E a ideia que a gente tem aqui é uma ideia boa. Portanto, eu posso odiar o Bolsonaro, eu posso amar o Bolsonaro, não importa. A questão é que esta é uma proposta positiva. E eu acho que a gente tem que aplaudir, acho que a gente tem que divulgar para que mais coisas assim ocorram. E critica dizendo que o Bolsonaro podia estar fazendo coisas melhores do que diminuir o imposto de videogame, sendo que isso é uma coisa boa, é uma coisa a mais. Então quer dizer que não podemos, o governo não precisa reduzir imposto, porque existem coisas mais importantes na sua opinião. Eu acho que tem coisas importantes, mas isso aqui também é algo legal de acontecer. Então ponto. É uma coisa boa, vamos apoiar. Tá certo, tem problemas maiores, tá tendo a porra da situação da Amazônia, tá tendo questão de segurança, tem todos os problemas. Agora porra, tá rolando uma coisa positiva, você vai encher o saco por causa que Ai não, mas você podia estar focando em outra coisa. Ah, vai se fuder, vai buscar o que fazer da sua vida. A gente nunca tem uma notícia positiva de governo com videogame no Brasil. Quando tem os caras vai me encher o saco. Então assim, é de cagar pra dentro, é de mandar pra puta que pariu. E na boa, velho, isso daqui é uma notícia positiva. Então a gente tem mais aqui que comemorar, a gente tem que tratar ela como tal e esperar que role de novo essa PEC, né, que de fato essa PEC passe e que nós como gamers mostremos o nosso apoio e o nosso posicionamento. De novo, quando, quando, na história desse país que a gente vê a galera falando bem de videogame, querendo reduzir imposto de videogame, querendo facilitar a vida do gamer? Nunca! Então agora que tá rolando isso, é agora que a gente tem que botar a boca no trombone e fazer valer a pena. Então compartilha essa notícia, compartilhe com seus amigos, mostre o interesse da população gamer pra fazer esses políticos realmente perceberem o quão grande é esse mercado e o quanto é positiva essa mudança, beleza? Então, agora que você tá ciente dessa história, deixa a sua opinião nos comentários, deixa a sua opinião, bora debater. E de novo, compartilhe com seus amigos pra eles ficarem cientes dessa redução de games que tá rolando já agora no Brasil, beleza? De novo, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? De qualquer maneira, galera, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!